Um dos investigados pela operação que apura casos de corrupção na Petrobras vai poder pagar fiança por hipoteca judicial de imóvel. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O desembargador convocado do STJ, Newton Trisoto, acolheu o pedido da defesa de Guilherme Esteves de Jesus, acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato em meio ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Ele ainda é acusado pelo Ministério Público Federal como intermediador de propinas pagas para a construção de seis sondas para a Petrobras. Guilherme Esteves foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a pagar uma fiança no valor de 500 mil reais em substituição à pena de prisão preventiva. No STJ, o desembargador Trisoto destacou que o Código de Processo Penal prevê que a fiança pode ser paga de várias formas. E não apenas em depósito de dinheiro. Por isso, foi concedido ao réu o direito de apresentar hipoteca judicial de um imóvel no valor equivalente ao que foi determinado pelo juiz. Guilherme Esteves Guilherme Esteves Guilherme Esteves